Hoje nós damos procedimento a mais uma noite de educação continuada da SBC Maranhão, com um tema hoje relacionado com a cardiologia intervencionista. Para nossa satisfação, estão participando essa noite comigo o doutor Márcio Nesquita Barbosa, que é médico, mestre em ciências da saúde pela Universidade Federal do Maranhão, sócio titular da SBC e da SDHCI, cardiologista intervencionista, coordenador do serviço de intervenção da UDI Redidó São Luís e do Hospital Universitário também, e foi também ex-presidente da SBC Maranhão. O doutor Nilton Santana, também mestre em ciências da saúde pela Universidade Federal do Maranhão, médico titulado também da SBC e da SDHCI, cardiologista intervencionista, coordenador do serviço de cardiologia intervencionista do Hospital Presidente Dutra da Universidade Federal do Maranhão e do Procárdio Santa Casa. O doutor Lúdiga Calbir Mota Júnior, que vai nos ajudar a moderar esse encontro, também cardiologista intervencionista, com título de especialista em cardiologia pela SBC, com formação em hemodinâmica no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e no Hospital Beneficência Portuguesa, e também tem título de terapia intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. E a nossa caçurinha aqui no grupo, doutora Tainá Valentim de Lima, médica também cardiologista, com título de especialista em cardiologia pela SBC, especialização em cardiologia na Unicamp São Paulo e em hemodinâmica também pela Unicamp. Nós vamos começar. A ideia é a apresentação de casos clínicos, com discussão dos tópicos entre os colegas, mas a discussão está aberta para todos os participantes. Vamos começar com a doutora Tainá, depois o doutor Márcio Barbosa, e, finalmente, o doutor Nilton Santana. Temos 20 minutos aproximadamente para cada um, e após a apresentação do caso, a gente vai fazer uma discussão relacionada com o caso. Obrigado. Tainá, por favor, você tem a palavra. Ok, boa noite a todos. É um prazer estar aqui na presença de tantas estrelas. Eu vou apresentar hoje um caso de um paciente com daquimia arterial, que a gente optou por um tratamento com auxílio de nutração intracoronária. É um paciente do doutor Mauro, de consultório, que ele acompanha desde 2006. É um paciente de 67 anos, hipertenso crônico, diabético, mas com diabetes bem controlado, hemoglobina glicada de 5,25, desipidêmico, mas também bem controlado, um LDL dele de 35. No último ano ele vinha adotando medidas do estilo de vida, conseguiu perder 10 quilos ao longo do ano, com bastante dieta e exercício, e começou uma queixa de disipneia em março desse ano, passou em consulta com o nosso colega, vinha bem medicado, BNK, S, Concó, Chigdu e Trezor. E nessa triagem de consultório, foi feito um ecocardiograma normal, com fração de digestão preservada, sem discussão segmentar. Foi feito um teste engométrico positivo, com infra-GST de 2,5 milímetros, em CM5, V5 e V6, e indicada o cateterismo cardíaco com daquimia arterial e envolvimento de tronco de coronário esquerdo. O paciente foi indicado, cirurgia de revascularização miocárdica pelo médico assistente, porém o paciente se recusou a realizar a cirurgia aberta, então foi discutido a angioplastia guiada por contração intracoronária. O paciente tinha, deixa eu só mostrar logo a angiografia para vocês, não, a gente, vou pular a angiografia aqui, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo, se consigo fazer rodar aqui, só um minutinho. Vocês conseguem, está rodando o vídeo para vocês? Está rodando o ultrassom. Tá, então a gente começou pela coronária direita, que é uma coronária direita, aparentemente, pela angiografia, que eu vou mostrar depois, uma coronária boa para assistente direto, mas a gente optou por fazer o IVUS pré-angioplastia e praticamente isso mudou totalmente a nossa estratégia para a coronária direita de cara, porque a gente viu mais cálcio do que a gente imaginava, vocês veem aqui, justamente nessa imagem, alguns pontos que tem mais de 200 graus, 300 graus de cálcio, principalmente naquela parte proximal, eu vou voltar aqui para ver se vocês conseguem ver bem, e isso fez com que a gente mudasse a estratégia de estente direto para fazer pré-dilatação com balonamento e, posteriormente, o implante do estente. Outra coisa que nos auxiliou foi justamente as medidas, porque a coronária era maior do que aparentava na angiografia, um 4,5, aqui a gente tem 4,5 distal e quase 5 na face proximal, e a gente optou, então, a mudança da estratégia devido à presença de auto-calcificação por pré-dilatar com balão 3,5-20, fomos com o estente resolute 4,30 e mais um ônibus 4,18, ou seja, a gente aumentou o comprimento da área que iríamos cobrir e mudamos totalmente a estratégia de estente direto para pré-dilatação, aumentou a área e ainda fizemos pós-dilatação com balão 4,5-12 e, posteriormente, a gente vai ver aqui a angiografia, que aí eu acho que todo mundo está curioso para ver como é que era a pré, né? E, se vocês poderem notar, depois da corrida de Aibos, aparentemente, pela angiografia, a lesão não era tão complicada, né? Não sei se depois vocês vão querer comentar, mas, aparentemente, era só o texto proximal, né? Muitas das vezes, se a gente fosse basear apenas pela angiografia, a gente iria com estente direto e, talvez, não buscando aí um 4,5, mas um estente 4, né? Seria o meu pensamento inicial, acho que da maioria. E aí, depois do Aibos, a gente mudou totalmente a estratégia e prolongamos o comprimento da lesão que iríamos abordar, fizemos as pré-dilatações, começamos aí na angiografia e aumentamos a área, pousando o estente inicial bem mais no terço médio do que o que havíamos planejado no primeiro momento, né? Então, com o resultado angiográfico final, bem satisfatório e, melhor ainda, o resultado intracoronário, o resultado do Aibos, com o crescimento, conseguimos atingir todas as medidas, né? Tanto na parte proximal como na digital. E nós temos aqui o ultrassom pós, né? Depois desse trabalho inicial, que seria a nossa coronária fácil, né? Que era a coronária direita. Esse caso a gente fez ontem, na hora do almoço. E a gente, pensando que essa direita não iria ser tão... Então, demoramos um pouquinho mais do que o planejado, né? E como vocês podem ver, as hastes do estente bem a posto, bem dimensionado. A gente conseguiu ganhar um luminal muito grande, mesmo naquelas áreas onde tinha a maior carga de cálcio. Então, com o resultado tanto angiográfico como ultrassomográfico bastante satisfatório. E aí, a gente, pós a parte fácil, vamos definir a parte mais difícil desse caso, que seria justamente a coronária esquerda. Deixa eu acabar aqui essa corrida. E aí, a gente vai passar logo a seguir. Deixa eu finalizar aqui o Aibos. E aí, ok. E aí, agora a gente vai pra coronária esquerda. Na coronária esquerda, a angiografia, a gente tinha uma lesão de tronco distal com acometimento do ósseo e da CX. Como o Márcio, eu acho que vai apresentar um caso de lesões osteais, que são um inferno na nossa vida. Como sempre, aí a gente vai nessas definições mais do que fazer nessas lesões. E nisso, o método de imagem auxilia de maneira enorme, né? E a gente tinha essa dúvida no ósseo da descendente anterior. Que a gente optou por passar primeiro o ultrassom na ADA pra poder definir o que iríamos fazer. E a nossa estratégia baseada na angiografia inicial era fazer a estratégia provisional do tronco pra CX. Mas aí, passando aí o Aibos na ADA, a gente notou que existia lesão no ósseo da descendente anterior, bastante cálcio. Essa placa era uma placa importante, que na angiografia ficava duvidosa. E no Aibos a gente vê que realmente a lesão do tronco distal envolve também o ósseo da descendente anterior de maneira significativa e com alta carga de cálcio. Tendo em vista isso, fizemos o dimensionamento do tronco, as medidas que iríamos fazer, os diâmetros pra definir a nossa estratégia. E a angulação, por conta da angulação entre a ADA e a CX, acabamos, e por se tratar de uma articulação verdadeira, optamos por realizar a técnica com dois estentes de T-estente, adotando a CX como ramo lateral e a ADA como ramo principal. Então, a gente começamos pela coronária circunflexa, com a predilatação, com balão 3,20, implante do estente resolute 3,18, e posteriormente angioplastia da ADA com a predilatação e implante do estente 3,5-26 com 12 ATM. Fizemos o pote com balão MC 4,5-8 e o primeiro kissen com os balões 3,15, 4,5-8. E aí, vamos repetir o aivus do oixo da CX, não ficamos satisfeitos, fizemos novo kissen e repote, que a gente vai ver aqui nas angiografias. Então, o primeiro estente da posicionamento da pós-predilatação do estente da CX. E aí, a gente já querendo deixar realmente um P, né? Para não ficar um mini tranche, a gente acabou empurrando um pouquinho mais esse estente para frente. Fizemos a pós-dilatação, implante do estente da ADA, retiramos o fio da CX, e aí fizemos o implante do estente no ramo principal. Aqui, ficou muito pesado, eu tive que dividir em dois vídeos. A gente tem o resultado angiográfico satisfatório, porém, o ultrassomográfico nos obrigou a redilatar o ósseo da CX e repetir o kissen e o pote. Então, fizemos, na verdade, dois, três kissen, né? No total. E o resultado angiográfico final ficou satisfatório. E o ultrassomográfico, para provar que estamos agora satisfeitos, a gente tem a corrida do tronco para a descendente anterior, no qual a gente tem um ganho luminal muito grande, você vê que eram lesões extremamente calcificadas, né? Mas, porém, o cálcio não era um cálcio profundo, o que fez com que, com o balonamento, a gente não precisasse de métodos átomos ablativos e tivéssemos um resultado, digamos, luminal, satisfatório e quebrando aquele cálcio de ambos os ósseos e do tronco de estado. Com o ganho luminal, muito bom. Aqui o tronco para CX também, a corrida do tronco para CX, que a gente, essa aqui já é o pós, todos os kissings pós, pós a otimização final, tá? A gente, não coloquei a fitinha, o subdimensionamento do ojo. Então, realmente, você vê uma boa posição do estente, um resultado do AISUS extremamente satisfatório, tanto na CX, como na descendente anterior, e com um grande ganho luminal. Conseguimos todas as estratégias baseadas nas medidas, por exatamente o que a gente alcançou. E o antes e o depois, angiográfico, e os ganhos, tanto na pior área, que esse aqui é o da pior área da DA, e no tronco, como ficou a posição de ácido, na área de tronco de 17. E é isso. Muito bem, Tainá. E aí, Lúdiga, tem algum comentário a fazer do caso? O que você achou? Mas, primeiro, parabenizar aí pela condução do caso, até a nível de terapia medicamentosa, utilizando estatina com altas doses, imidor de SIRP2, um paciente super bem controlado, então você vê aqui um paciente com LDL super baixo, glicemia, glicada, coisa que não é nem muito fácil de se conseguir no dia a dia do nosso consultório, né? Imagina se esse paciente não tivesse tão bem medicado como é que ele estaria, né? E, sem dúvida, um caso muito bom, interessante, e mostrando, mais uma vez, que realmente essas novas tecnologias, né? O IOS pode realmente mudar a sua conduta, foi o que o caso mostrou bem, principalmente no caso da ADA, da CD, né? Quer dizer, se precisou predilatar, precisou utilizar um instante maior, um instante mais longo, né? Então, achei um caso realmente interessante, né? E perguntar só se pensou em utilizar o cutballoon nessas lesões realmente muito calcificadas, né? E, apesar de que o instante não complacente acabou abrindo bem, né? E conseguindo realmente um resultado excelente. A princípio, quando a gente vê essas lesões ultracalcificadas, os métodos aprilablativos são a primeira escolha, né? Mas, como o calço não era muito profundo, ele tinha pontos que eram mais profundos, mas na maioria do perfil longitudinal não era tão profundo, a gente tinha mais calço superficial, a gente achou que tomamos a decisão certa que o balonamento seria suficiente e foi, né? Ficamos com o resultado ultrassomográfico muito satisfatório. Realmente, extremamente classificado, né? O que é interessante desse caso é exatamente isso que o Ludger falou. Quer dizer, mudou totalmente a nossa estratégia com o uso da imagem, né? Esse era um paciente esposo de médica, a filha médica, a esposa médica e ele tinha, pelo sintaxe score, ele tinha um sintaxe score intermediário, ele tinha lesões basicamente proximais. As outras artérias dele eram ótimas, as artérias de grosso calibre, com leito digital bom, função ventricular boa. Eu indiquei cirurgia para ele, ele não quis operar de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí eu falei, olha, nós temos essa alternativa, agora eu só entro se a gente tiver o auxílio da imagem para nos ajudar, né? Tanto é que mostrou o valor do ultrassom, principalmente nesse tipo de paciente, né? Lesão de tronco, acho que é fundamental você ter essa ferramenta. E ali naquela DA, eu tinha esquecido, né? Realmente, pela angiografia, não parecia ter uma lesão tão importante assim, né? E... O paciente foi feito pela radial, ele já está no apartamento, está super, super tranquilo. Quer dizer, é uma alternativa à cirurgia. Isso é uma coisa, uma mensagem que tem que ser colocada, né? Quer dizer, não necessariamente porque o doente tem lesão de tronco, ele precisa ir para a cirurgia. Tem que levar em consideração alguns fatores, né? Eu acho que é importante, além da indicação clínica, da indicação geográfica, você ter disponível também a tecnologia, né? Para te ajudar. Posso falar aí? Sim, a palavra está aberta, está franqueada. Assim, parabéns, Tainá, parabéns aí para o grupo. Ficou muito bom o resultado. A gente vai discutir muito parecido daqui a pouco. E, assim, eu ia te perguntar, na verdade, o seguinte, se tu fosse tratar só aquela direita, tu ia fazer ultrassom ou não? Não, não ia fazer, eu vou mentir. Porque, na verdade, o que eu penso em relação ao ultrassom é que, quando a gente faz, a gente acaba descobrindo que a gente poderia ter feito alguma coisa errada, né? Ou não errada. Poderia ter feito uma coisa não muito bem feita ou não perfeita, como diz lá o manual. Porém, acho que tem vários casos que a gente faz sem ultrassom que o resultado acaba ficando sub-óptimo, mas para a gente ficou ótimo e o paciente acaba evoluindo bem. Talvez por isso o ultrassom nunca tenha mostrado, assim como aspiração de trombo e outras coisas mais, nunca tenha mostrado assim, ah, não, vai fazer angioplastia com ultrassom que tu vai ter resultado a longo prazo maior. Melhor, aliás, desculpa. Porque você vê que você mudou no tronco, você mudou, você pós-dilatou e tal, mas o da direita você mudou completamente o que você ia fazer. Você ia com o estente direto, você ia com o estente 3,5 talvez e você ia com um estente só, né? Você acabou levando o estente um pouco mais para frente do que você ia levar, você usou deixa eu ver, 44 milímetros de estente, né? Foi 26 com 18, né? 44 milímetros de estente. O brilho que eu fiz estava com 18. Foi 30? Foi 36? Foi 30, 30? É, você usou 40 e talvez você, né, você, talvez com um estente só ali, se você não tivesse ultrassom, você ia fazer o terço proximal com um estente só, o resultado em geográfico ia ficar bom e ele, o estente ia ser 4, a chance dele ter problema a longo prazo ia ser pequeno, né? Mas você acabou fazendo uma coisa melhor ainda quando você usou o ultrassom, né? Por isso que eu acho assim, o ultrassom quando dá pra usar é ótimo, né? Mas a gente pode confiar muito no olho da gente também, porque o ultrassom é uma realidade pra 10% dos casos, a gente não consegue fazer ultrassom mais do que 10%, 15%, porque o convênio não cobre, porque o tempo de procedimento aumenta muito, porque nem sempre a análise do ultrassom é uma análise fácil de fazer, mesmo pra quem tem experiência de fazer todo dia, a gente, a gente, quando eu falo a gente, a gente fala, eu falo aqui no Maranhão, a gente não faz tanto ultrassom assim, né? Por essas limitações todas aí, mas de qualquer forma, parabéns, parabéns. Será que não será esse o motivo da cirurgia a longo prazo ter menos eventos do que o procedimento perguntante? fizeste essa... Eu acho que na lesão de tronco, sim, né, cara? Eu acho que na lesão de tronco, sim. Porque a gente não usa toda a... Todo o arsenal que a gente tem de direção. Então, de repente, pode ser que, por isso que nós estejamos a médio prazo tendo mais eventos. É, isso é uma discussão antiga, eu não quero fazer advogado de água aqui, mas quando a gente tinha só balão, que a gente queria comparar, os estudos com balão, eles saíram na época do estente convencional. Aí a gente dizia assim, não, mas é porque isso aí foi feito na época do balão, a gente tem estente convencional, agora a gente tá mais forte. Aí depois a mesma história se repetiu com os estentes farmacológicos. Aí daí veio os estentes farmacológicos de segunda geração e terceira e tal, e a gente sempre tem esse, digamos assim, esse gap, né? Porque a cirurgia tá ali, parada, entre aspas, no tempo, com as mamárias, desse com as coisas, e nós estamos andando sempre com coisa nova e sempre a gente queria que os nossos trabalhos que tivessem sendo publicados agora, tivessem o que é bom pra gente nesse momento. Entendendo? É, mas acho que isso, Márcio. Mas eu acho que a gente tem que analisar com calma, esse caso de vocês aí é um caso que eu, eu não indicaria cirurgia não, se alguém quisesse indicar assim lá no grupo, a gente poderia discutir, mas é um caso que eu, apesar dos dados, dos estudos e tudo, eu teria plena confiança no que a gente faz. Eu acho que a gente aí evolui muito bem com a Jopaxia, muito bem. Márcio, eu acho que esse resultado, o fato de, é como você falou, a gente tinha balão e aí agora vai ficar tudo bem com o estente, é talvez uma busca da perfeição, que não existe. Não pode, não pode. A gente tá atrás, né? E hoje a gente inclui, por causa dessa busca, né, tecnologias e tal, nós estamos incluindo aí pacientes impensáveis antes, né? E como você falou, você indicaria cirurgia e isso acontece em grande parte da conduta. Não, esse daí eu não indicaria cirurgia. Não, esse paciente não indicaria. Não, de jeito nenhum. ele tem síntese intermediário, pode ser para os dois lados, né? Pode ser para os dois lados, eu não indicaria não. É intermediário o síntese dele. Então, até a evolução, em termos de trabalho, seria semelhante, né? Poderia indicar sem problema, estaria dentro dos critérios. E é essa busca aí de perfeição e de melhoria que vai sempre nos errar para frente e incluir mais pacientes como está acontecendo a cada dia. Exatamente, não, eu estou falando exatamente isso, assim, eu acho que nós como homodinamicistas, a gente tem um um grande arsenal, a gente tem muita coisa para fazer, a gente pode usar muita coisa, tem algumas vezes que não dá. E eu sempre falo aí para os pacientes, assim, o fato de dar para fazer percutâneo, não quer dizer que é o melhor para fazer. Às vezes o cachorro não dá para fazer, dá para fazer seis, sete, oito, não sei quantos estentes, mas a gente também tem as nossas limitações, mas um caso como esse aí, ah, não indicaria cirurgia, não. Mas se a gente pegasse, se fosse basear no guideline mesmo, três, triarterial, lesão de tronco, diabético, síntese intermediário, ficaria ali bem complicado, assim, eu acho que a cirurgia também estaria bem indicada também, né? O doutor Humberto Souza teria que estar querendo falar, Humberto, você está me ouvindo? Alô, Humberto? Eu não estou conseguindo, ele não está respondendo, Lucélia? Eu não estou conseguindo, ele não está falando. Ele está com o áudio ligado. Alô, doutor Humberto? Bom, então vamos seguir, né? O que é que vocês amassam? Vamos seguir, então, o teu caso? Vamos, vamos sim. Deixa eu só fazer aqui uma coisa, rapidinho. Eu vou só compartilhar aqui a tela. Está ok aí, slide? Ainda não apareceu. Agora é assim, entro. agora? Ok, está na tela. Está na tela e na lente do seu Bandeira 2. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Mauro pela iniciativa, agradecer pelo convite, parabenizar a Tainá pelo caso, já parabenizei, mas não custa nada parabenizar de novo. E dizer para a Ludigar que a gente já passou muito perrengue com lesão calcificada, hein, Ludigar? sem ultrassom para ver. Tua câmera está fechada, Márcio. Espera aí. Não, ele está com a tela... É que eu estou com a tela do... É? Tua tela está ligada o teu... o teu... o teu... o teu computador aqui. O teu arponte está ligado, né? É, pode conversar aí. Então vamos. A gente não está te vendo, mas era para ver, entendeu? Melhor não ver, não, cara. É bonito, cara. Então vamos lá. Eu trouxe um caso clínico de uma síndrome coronariana aguda que, no final das contas, é muito parecido com o que o Itainá acabou de mostrar aí. Passa de um paciente de 61 anos que deu entrada, que apresentou os primeiros sintomas no dia 2 de agosto, às 4 da manhã. Ele apresentou uma dor torácica em aperto, associada à sudorese fria, de leve intensidade, segundo ele descreveu. Porém, ele acordou com a dor. Acordou com a dor, não tinha dispineia e até esse momento ele vinha assintomático. É um paciente que já acompanha comigo no consultório, né? É um paciente hipertenso que usava a presolina, anlodipino e indapamida. Esse esquema terapêutico aí tem muito mais relação com o pessoal da Nefro, porque o pessoal da Nefro, eles tiram aí os braços e o Jeca, eles não gostam muito, porque eles acham que vai piorando a função renal. Eu já conversei com alguns Nefros que acham que o benefício do Brai e do Jeca é maior do que a chance de piorar a função renal. Bem, mas não é isso que a gente está discutindo aqui, né? Além disso, ele é um paciente diabético, insulino-dependente, que usa também Janumet de Amicron, dislipidêmico em uso de rosovastatina. Já com doença coronariana crônica, eu fiz angioplastia dele há oito anos atrás, coloquei dois estentes na DA, com um no diagonal, uma bifurcação e um estente na coronária direita. Ele é um renal crônico que até então ele era não dialítico, mas porque ele era muito resistente ao tratamento, ele não gostava de atividade física, uma dificuldade, aparecia no consultório de vez em quando, muito raramente, quero dizer, e no Nefro ele não ia quase nunca, né? Então ele chegou no hospital com bom estado geral, o eletro dele tinha um ritmo sinusal com bloqueio de ramo direito mais bloqueio divisional anterior à esquerda, que era igual ao do consultório, um pouco hipertenso, frequência cardíaca boa e já praticamente sem dor. A dor dele foi classificada como uma dor tipo B pelo protocolo de doutorássica, ele internou para fazer o protocolo direitinho e seguir a rota B ali. Isso era quatro e meia da manhã. Às seis e quarenta e cinco ele voltou a sentir dor mais intensa, as primeiras enzimas já tinham estourado, foi feito o diagnóstico de infarto do miocarte sem supra de ST, o eletro não tinha operado, foi feito o agua-ataque de brilhante, ele já tomava aspirina em casa, cronicamente, e ele foi classificado como alto risco, claro, e foi contactado com a gente para estudar. às oito horas da manhã a gente chegou para fazer o exame dele, ele chegou na sala às oito. Ele estava estável, pressão controlada, ele estava com uma dor leve, tinha sido medicado, e eu tive que escolher a via femoral porque a radial dele era muito ruim, a direita, a esquerda ruim, ele muito gordo, ruim de manusear o braço esquerdo por cima da barriga e eu preferi fazer pela femoral, apesar de não gostar. o catenismo dele mostrou ventricrografia esquerda com função sistólica conservada, a coronária direita com o estente no terço médio, aí com o resultado mantido, a coronária não tão grande, com uma dominância balanceada, na coronária esquerda, na coronária esquerda, a gente vê aí, se analisar com calma, vai ver que tem uma lesão bem no oste da circunflexa, bem no oste da circunflexa tem uma lesão grave, ela subacluída, essa artéria aí, uma circunflexa grande, né, um fluxo distal, time 3, com dois ramos marginais grandes, aqui pelo fato dele ser gordão, essas projeções caudais são ruins, mas a gente vê que tem uma lesão realmente penduradinha no oste da da artéria circunflexa. No território da descendente anterior, deixa eu só voltar aqui, o território da descendente anterior, os estentes estavam mantidos, o âmbito diagonal aberto, tudo normal, né, mais uma vez, então a gente foi de urgência, eu estava sozinho, a gente classificou como uma lesão de tronco, porque tinha uma lesão no oste da circunflexa e não tinha como não tratar o tronco, com medina 001, e aí a gente tinha alguns caminhos a seguir, um deles era, como ele estava estável, era tirar da sala e indicar a cirurgia, outra opção, tirar da sala e fazer a geoplastia num segundo momento, uma terceira opção, só para discussão, porque não tem muito sentido, seria uma geoplastia constante apenas do oste, da circunflexa, ou então tratar o tronco da coronária esquerda como um todo, que é o que a gente resolveu fazer. Nesse momento eu optei por um catéter de suporte tipo BL, duas guias, claro, pré-dilatação da artéria circunflexa, eu não fiz ultrassonografia pré, porque ela é muito crítica, eu não tentei passar, a minha ideia era fazer a pré-dilatação da artéria circunflexa e tratar a bifurcação com dois estentes, farmacológico e a técnica de TAP, que é mais ou menos a mesma técnica que o Tainá mostrou agora. Aqui está ilustrando mais ou menos o que a gente tinha que fazer, aqui está quase como um TAP muito para dentro, a gente não faz, não põe o estente muito para dentro assim, aqui está quase um culote, o estente do ramo lateral, que no caso eu optei por deixar como ramo lateral a DA, por mais absurdo que possa parecer, o que era mais fácil eu botar o estente na circunflexa e a DA não fechar, não ter muito problema para reclusar porque era reto, do que eu, de repente, botar o estente primeiro na DA e eu fechar a circunflexa e não ter muito mais o que fazer. E assim a gente fez, eu botei dois guias para dilatei a circunflexa, botei o estente 4 por 20, um ciner de 4 por 20, quando a gente faz o controle pós-liberação do estente na circunflexa angiograficamente parece tudo muito bem, só que assim, o que Tainá acabou de mostrar com o ultrassom é que essas lesões de hostiais elas não vêm sozinhas, é muito difícil você ter uma lesão no hoste da CX e não ter nenhum comprometimento da artesanagem anterior, muito difícil. Então assim, por isso eu já tinha decidido que eu ia colocar dois estentes aí. A recomendação no tronco na maioria das vezes é colocar dois estentes. Teve uma reunião nossa lá no Luzeiros que o médico que veio, acabei esquecendo o nome dele agora, ele falou que na maioria das vezes a gente tem que colocar estente no tronco ainda que o resultado fique bom, você tem que botar dois estentes. Ainda que o resultado fosse bom na DA e a circunflexa não ficasse com aspecto ruim, ainda assim a gente botaria dois estentes e é o que ele faz lá. E foi o que eu optei por fazer. Aí a gente retrusa, pré-dilata, aí vai posicionar o estente, o estente aí eu tento usar como referência para posicionar o estente o meio caminho entre a borda do estente que já está implantado e o entre a borda do estente que já está implantado e o guia 014 que está no ramo que já foi abordado para poder eu deixar a partezinha preta do estente já bem no hós para não pegar muito para dentro do tronco. E assim a gente fez, eu liberei o estente no ramo, na área acidente anterior, aqui o estente sinas de também 3,5 por 12. O balão de pós-dilatação já está ali preparado na circunflexa para eu não ter problema de cruzar depois. Eu usei um balão na circunflexa 3,5 por 12 também. E aí eu libero o estente na DA com alta pressão, trago o balão um pouco mais para dentro do tronco e vou uma pressão mais alta ainda e depois a gente faz o kiss em balum. com o resultado final muito satisfatório. Eu não vou ter imagem de ultrassom para mostrar para vocês simplesmente porque nesse dia o ultrassom resolveu não funcionar. Mas nesse tipo de caso a gente procura sempre fazer ultrassom para ter uma... para não ter surpresas que nem... como trombose, tardia e tudo. Porque o ultrassom, como o Tainá e Mauro acabaram de mostrar, pode mostrar uma sub-expansão e tudo. Mas angiograficamente o resultado ficou muito bom. Como eu falei, o paciente foi feito pela via femoral. Eu fechei com o angiosil que eu faço de rotina porque eu confio muito nesses dispositivos de oclusão ou no proglide ou no angiosil. Acho que o resultado é melhor, apesar dos trabalhos não terem mostrado muito resultado. O paciente evoluiu bem em quilip 1, só que ele teve piora da função renal. já era ruim. Ele teve piora, acabou entrando para a hemodiálise que o nefologista dele tinha dito que já queria botar ele há mais tempo. O contraste que eu usei serviu como um empurrão. Ele acabou tendo suspeita de COVID porque tinha uma história que ele tinha tido uma coriza uns dois ou três dias antes. Aí fez uma tomografia, tinha umas imagens em vidro-forço que se achou que era COVID. Mas ele fez três testes todos negativos e acabou que não ficou com diagnóstico de COVID. recebeu alta depois de sete dias com o encaminhado para a hemodiálise ambulatorial. Ficou tomando todas as medicações, dose alta de estatina, se chamar o gincum com o ticagrelor. A gente voltou com os BRA para tratar a pressão dele porque ele parece um difícil controle. E ele voltou comigo já no consultório na semana passada. Estava com as medicações de alta, estava evoluindo muito bem, assintomático e já estava fazendo hemodiálise lá ambulatorial. Obrigado. Muito bem, Márcio. Parabéns. Lúdiga, comentário seu. Você está sem som, Lúdiga. Então, estão me ouvindo? Sim. Parabéns, Márcio, pelo caso. Excelente o caso. Eu perdi um pouco o caso porque o Enzo me ligou e não sei porquê desativa aqui. Acho que é porque o Zoom está conectado no celular e no Mac e aí acaba eu perdi uma parte e eu acabei tu não utilizaste ultrassom. Não é isso, Márcio? Não, não estava funcionando. Esse dia ultrassom tinha dado um problema, estava a manutenção, eu não consegui fazer. Eu perdi realmente um pouco do caso, só vi a parte mais inicial. Em relação a parte, não sei se os pacientes não deveriam estar usando o inibidor de S2 por ser de alto risco e tudo mais, apesar de estar com neflopatia aí também. A gente vê muito o pessoal os endocrinologistas, eles têm os pacientes que acompanham com a gente também e eles acabam não utilizando. Então, às vezes, ele acompanha com você, acompanha com o endocrinologista e você acaba não mexendo nas medicações por conta de não mexer na medicação de um outro especialista. e acaba o paciente às vezes não ficando tão bem medicado como deveria. Não sei se isso ocorre com vocês, mas tem ocorrido comigo com certa frequência, assim como o uso de estatina também. A gente vê, às vezes, eles prescrevem muito mais aspirina e somalgin, às vezes, sem uma medicação muito precisa e não prescrevem estatina. Você vê muito paciente diabético com estatina, sem estatina ou com estatina de baixa potência. Às vezes, você coloca uma estatina de alta potência aí porque baixou demais o colesterol eles pegam diminuem a dose da estatina. Então, eu tenho tido alguns probleminhas aí com os colegas endocrinologistas. Então, às vezes, eu mando até uma cartinha para não ter que mexer na medicação e parecer meio chato e isso tem dado um pouco certo de solicitar que a pessoa dê opinião em relação a certa medicação e tal e aí eles acabam optando por isso aí. Eu queria comentar mais essa parte aí porque eu não vi a parte remodinâmica mesmo. Parabéns pelo caso, o caso lido e lembrando que foi feito não planejado, um caso de emergência e que você resolveu uma apresentação complexa realmente da coronariopatia. E aí vem a experiência do ultrassonho que ele vai nos ensinando. Você não utilizou, mas você fez pós-latação, fez balão final, fez pote, ou seja, otimizou com todas as técnicas pressão alta o resultado. O uso mais tem o aprendizado e o que ele nos ensina. O que a gente utiliza pouco, como você falou, mas a gente vai aprendendo com o uso a cada vez otimizar o recurso que a gente tem. e com certeza é um caso que vai evoluir de forma perfeita. Parabéns. Valeu, obrigado. Muito bem feito, né? Eu queria dar parabéns para o Márcio também, porque eu acho que é o tipo de caso que separa meninos de homens, né? Porque você pega um caso desse, numa emergência, no comecinho da madrugada, no caso, seis e quarenta e cinco da manhã e ter esse perdido... Domingo de manhã, domingo de manhã, igual a música. Então, você fazer expertise nisso, eu acho realmente muito bonito, né? E a gente vê um resultado excelente, acho que não tem nem o que dizer. Ficou muito bom. O Emmanuel me insista, mais preguiçoso, é colocar ali um instante no ojo da CX e pronto. E sair de lá correndo. Deixa eu fazer aqui uma polêmica aqui. Você acha que se você fizesse provisional, tronco CX e DA provisional, você estaria tratando mal esse doente, Márcio? Tratando mal, assim, eu não gosto de fazer isso na DA. Se fosse o contrário, eu poderia até fazer, sabe? Ah, vou fazer para a DA, se a lesão fosse no ojo da DA, vai. Fiz no ojo da DA e a circunflexa ficou ali com aspecto angiográfico bom, como ficou o da DA. Poderia ser que eu não botasse um outro stente. Mas eu tenho mudado muito meus conceitos em relação a isso. De uma maneira geral, eu tenho colocado dois stentes ali, sabe? No tronco. O contrário do que eu faço no DA com diagonal. Na DA com diagonal. Fiz ali. Bifurcação hoje, tirando o tronco, né? Bifurcação hoje, a técnica preferida é o stente provisional. Isso. Se não tiver lesão no ojo do ramo lateral. Lesão mais longo. Lesão dos primeiros milímetros. Isso. E aí, aquela lesão no ojo do ramo lateral pode ser a lesão mesmo da artéria descendente anterior que está ali pegando. Diagonal nem tem lesão. Então, assim, de uma maneira geral, na DA, o que eu faço? DA com diagonal, CX com marginal. Bota o stente ramo lateral, ficou aberto, fluxo normal, e não ficou aquela pontinha de lápis, eu não mexo mais não. Mexo quieto lá, no máximo faz um balão, mas se a lesão do ramo lateral já for 10 milímetros, 12 milímetros, eu já vou preparado para botar dois stentes também. Quando tem esses ramos grandes, eu acho também que a técnica com dois stentes, apesar de muito mais trabalhosa, eu acho que é melhor. Um ramo desse aí, uma CX grande dessa aí, eu acho que e a DA também grande, só voltando uma hora assim lá na DA, eu não tenho coragem de deixar a DA assim não, é muito grande, muito ramo diagonal, muita coisa, eu não sou muito fã de deixar assim não. E se tu tivesse ultrassom e o ultrassom não mostrasse placa na DA, só mostrasse uma placa no ósseo da CX? A situação é complicada, é complicada porque seria muita imaginação, mas de um primeiro momento eu te diria a mesma coisa, eu acho que ainda assim eu iria para tratar com dois stentes, sabe? Ainda assim eu iria para tratar com dois stentes. Colocando isso porque no nosso caso, a opção do ultrassom foi exatamente para definir a lesão no ósseo da DA. Sim, sim, sim. Então isso aí a gente quando... No caso da estratégia provisional, com... Mas olha só, vocês fazem só a pote ou vocês entram no ramo lateral e dilatam o ósseo sem deixar o segundo stente? Para a otimização de estratégia profissional. Por exemplo, se fosse a tronco da DA, a CX grande sem lesão, você vai fazer provisional. Faz só o pote ou você entra na CX e deixa a abertura para facilitar a reentrar no futuro? Não, eu não entro antes, não. Eu boto os dois dias e vou com o stente direto igualzinho como eu fiz aí. Não, depois do pote, mas depois fez o pote e aí tu entra no ramo lateral ou não? Só se o ramo lateral tiver com lesão, senão eu não entro, não. A não ser que feja no tronco. Não, sem lesão, mas ele ficou aquela enjaulado, por exemplo, né? Se ficou ponta de lápis, eu entro. Entro e faço o que se embaluma. Não boto é outro stente. a não ser que depois fique ruim. Mas assim, pensando na estratégia futura, por exemplo, reintervenções no futuro, mesmo que você vá com a estratégia provisional, por exemplo, tronco para DA, vocês optam por só pote para otimização de terapia, no caso de tronco, ou vocês fazem kissem e pote? É isso a pergunta. Com dois stentes? Não, provisional. Provisional. Eu não faço o tronco, é como eu falei agora, eu não faço o tronco com provisional não, Tainá. Eu não sou um fã. A não ser que o tronco... Não, mas a CX está falando, né? A CX? Sim, aí não. Não, tronco para DA. Eu botei um stente de tronco para DA. Sim, eu botei um stente de tronco para DA, a CX ficou boa o resultado. Não ficou ponta de lápis, o fluxo está normal, claro. Eu fiz o ultrassom. Não, não fiz o ultrassom, vai. O resultado da DA. Ficou bom com a CX. aberta, sem ponta de lápis, sem diminuição de fluxo, sem uma lesão grande, aparente, eu não faço mais nada. Não faço mais nada. Essa é a discussão. Não, só o pote. Mesmo na provisional, a gente fazer pelo menos o pote, né? Antes de sair. Não, o pote faz. Aí tu vai com um balão maior para poder tu abrir mais a haste e tudo mais. Para facilitar a sua vida no futuro. Sim, lógico. Não, eu entendi. Eu não faço é entrar de novo na circunflexa para fazer um kiss em balão se não tiver uma lesão ali que me... que justifique, entendeu? Só para fazer, para melhorar para o futuro, não. O pote já me ajuda nisso. Eu acho que o pote é suficiente. Você é a opinião dos demais. Eu faço como o Márcio, entendeu? Eu coloco, vou no provisional, faço o pote, ficou bom, fluxo está bom, não tem limitação de fluxo, está ok, a CX, para mim, é o suficiente. Eu não passo o balão, o balão não. Só o pote mesmo. É, eu tenho uma ideia, assim, a gente aprendeu um pouco antes que sempre fazer kiss em balão no tronco, né? E a gente vai diminuindo isso, depois veio o pote, né? Isso antes do pote, a gente sempre fazia kiss em balão. Com o pote, isso tem diminuído, mas se tem lesão, não seja a ponta de lápis, mas tem uma lesão já 60, 70%, maior que 50%, minha tendência é fazer o kiss em balão e depois o outro repote para abrir um pouco mais. Talvez ainda por, lembrança de quando a gente não fazia o pote, mas sim o kiss em balão nessa situação. Mas nesse caso que você está falando, eu também faria. No tronco de coronar esquerda, a técnica, usando a técnica provisional, eu faço o pote e faço o kiss para deixar a CX aberta. As malhas da CX abertas para um eventual problema no futuro. Bom, acho que podemos prosseguir. O que vocês acham? Nós não temos nenhuma pergunta, acho que é muito técnico, né? É. Eu só perguntaria, faria mais uma pergunta para vocês, qual a experiência de vocês com o Dekacrux? Eu acho ótimo. Eu acho que é uma das melhores técnicas que tem de duplo stand. É muito boa. favorita. Como eu tenho muito mais experiência com o TAP, eu faço mais TAP. Mas quando é para o tronco, para o tronco, né? Na DA diagonal, quando o ângulo é pequeno, eu acho o Dekacrux é excelente. É excelente. Porque você não tem como perder o ramo lateral. Você não tem como perder o ramo lateral. A questão maior nesse tipo de lesão é você perder o ramo lateral. você acaba botando um stand na DA e aí perde o diagonal, ele fecha, você não consegue abrir mais. Então, assim, como o stand já vai estar lá e o balão lá também, então você não perde o ramo lateral. Por isso que é a vantagem do Dekacrux. Tem mais passos, você tem que fazer muito mais passo, um passo de cada vez, assim. Vai, tira tudo, tira o lateral. Então, até você aprender o passo a passo, ele é meio chato. tem um aplicativozinho que eu ainda uso hoje. Mas eu gosto muito dessa técnica aí. Eu detesto o culote. Odeio o culote. Bom, vamos dar procedimento, então? Podemos? Márcio, obrigado. Parabéns mais uma vez pelo teu caso. Vamos passar agora para o doutor Newton. Vai lá, Newton. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Opa, chegamos aqui. Bom, queria agradecer à SBC Maranhão pelo convite para a participação. Eu não, acho que não cumprimentei ainda os meus colegas, Lúdega, Fainá, Márcio. Então, se cumprimentados, vamos iniciar o nosso caso. A gente vai apresentar um caso um pouquinho diferente. É um caso de um valvular. É uma paciente de 74 anos, sexo feminino, hipertensa, diabética tipo 2, dislipidêmica, osteopênica. 84 quilos, 1,56m de altura, um MCL de 34. Ela tinha antecedentes de 8 fraturas de fêmur nos últimos 18 anos, todas ocorridas em acidentes domésticos e as últimas 3 dessas 8 fraturas foram fraturas espontâneas. 4 episódios de trombose venosa profunda nos últimos 5 anos e foi submetida a cirurgia de troca valvar mitral por uma prótese biológica há 7 anos. Essa paciente em julho, no ano passado, ela retornou ao consultório, eu já acompanhei há alguns anos e em julho ela retornou após dois meses de alta de uma internação para tratamento da fratura de colo de fêmur, a última que ela teve para fazer uma cirurgia. E ela veio com queixa de dispneia mínimos ressócios e dispneia paroxística noturna que ela não tinha anteriormente. Na internação, antes da cirurgia ortopédica, ela fez um episódio de edema agudo de pulmão, uma trombose venosa da perna esquerda e foi implantado um filtro em veia cava previamente à cirurgia ortopédica. E após alguns dias da auto-hospitalar no consultório do angiologista, apesar de pouco sintomática, mas foi detectada a trombose venosa da outra perna, dessa vez da perna direita. Ela tinha ficado por algum motivo sem usar anticoagulante logo depois da auto-hospitalar. A fratura dela, depois de tantos eventos, quando ela veio para o consultório estava não consolidada, ela estava dependente de terceiros para os seus cuidados, andando em cadeira de rodas e tal. No exame físico que ela tinha de diferente do acompanhamento anterior, tinha aparecido um sopro sistórico, três em quatro cruzes em ponto e bordo external esquerda. Então, na avaliação dessa dispineia, a gente fez um ecocardiograma, que ela ainda não tinha feito desde a internação para o tratamento da fratura, e ela tinha um ecocardiograma prévio com a prótese biológica mitral, com funcionamento adequado, refluxo discreto, e agora, quatro meses depois, a prótese biológica apresentava um refluxo importante. Ela apresentou, nesses quatro meses, uma deterioração aguda da função da prótese valvar, motivo da dispineia. E agora, a gente tinha que tratar essa válvula e, só para questionar, manteríamos o tratamento medicamentoso otimizado, faríamos a indicação de uma cirurgia para retroca valvar, ou poderíamos empregar o implante percutâneo de uma prótese valvar em posição mitral. Então, ficou combinado de conversarmos após, nós resolvemos fazer o implante percutâneo de uma prótese valvar sobre a prótese mitral que ela já tinha. Fizemos a avaliação do risco cirúrgico dela, ela tem um STS score de 5.5 e o Euroscore 2 de 8.3. O STS moderado para grave e o STS alto risco. Mas esses scores eles não usam, eles não consideram, por exemplo, esses episódios de trombose venosa da paciente, uso crônico de anticoagulante, as fraturas, todos esses critérios de fragilidade da paciente não são considerados. Se a paciente foi encaminhada para dois cirurgiões para avaliação quanto à possibilidade de cirurgia, os dois concordaram de um risco cirúrgico altíssimo e concordaram com a indicação da TAV, da TAV, do implante da prótese em posição mitral. Isso foi necessário até para autorização de convênio, tinha que ter uma negativa do cirurgião. como esse é um procedimento bom, então nós resolvemos pelo implante da prótese em posição mitral. Esse é um procedimento ainda pouco utilizado, fizemos aqui umas pequenas informações. Quem é candidato hoje ao implante transcatéter da válvula mitral? Primeiro, são pacientes com alto risco ou contraindicação à cirurgia, senão eles vão para o tratamento tradicional que é a troca cirúrgica valvá. E o tratamento pode ser feito na insuficiência mitral severa, seja pacientes com insuficiência mitral, mas tanto na insuficiência secundária, funcional ou primária, ou nas insuficiências mitrais por disfunção de prótese biológica ou em pacientes já operados para fazer pastia mitral que colocou um anel, então isso aqui seria sempre pós-cirúrgico, e também na doença valvá com calcificação severa do anel mitral que funcionaria como um anel para a ancoragem da prótese. No cenário de insuficiência mitral severa, funcional ou primária, se necessita de sistemas dedicados, de prótese dedicada para o tratamento da mitral. Enquanto nos pacientes que já tem um anel, seja colocado via cirúrgica ou natural da calcificação do anel mitral, se utiliza as próteses desenvolvidas para tratamento da estenose aórtica. Então já seria uma indicação off-label dessas próteses. e esse é um procedimento que tem um potencial de crescimento importante para frente porque a doença valvó mitral é a mais comum das ovulopatias operadas e na maioria delas hoje são implantadas válvulas biológicas que quando da deterioração dessas próteses alguns anos após o implante já se tem um anel que possibilita um implante percutâneo nesses pacientes ou nos pacientes que foram operados para a plastia que também utilizam um anel durante a cirurgia e esses pacientes no futuro eles vão ter maior risco cirúrgico vão ter um crescer da idade e eles vão ser reoperados e essas reoperações só por elas já implica maior mortalidade então esses pacientes um grande número desses pacientes passarão a ser de alto risco e terão indicação desse procedimento. Agora em 2019 foi publicada uma revisão sistemática da experiência inicial com implante de válvula nesse caso aqui as válvulas dedicadas para tratamento da insuficiência funcional ou primária sem calcificação vários sistemas foram utilizados então tem vários sistemas sendo desenvolvidos 11 sistemas foram vistos nessa revisão todos desenvolvidos para válvula mitral esse é o aspecto das válvulas que estão sendo desenvolvidas uma foto o aspecto delas na geografia na escopia então modelos bem diferentes bem criativos então aqui mais outros nessa revisão foram utilizados 11 modelos e nessa revisão se obteve um alto sucesso técnico do implante 92% e apenas 1,5% do desenvolvimento de insuficiência mitral residual moderada ou severa isso anima bastante e mostra que é um procedimento que vem crescendo e vai se desenvolver porque ele está tendo um sucesso efetivo ainda tem problemas a resolver apenas 30% dos pacientes que foram avaliados como possíveis candidatos eles foram tratados então muitos foram recusados para o procedimento a mortalidade no primeiro ano ainda é muito alta mas lembrando que são pacientes com contraindicação à cirurgia de alto risco uma mortalidade ainda é um procedimento que ainda pode melhorar 4,6% também falando dos pacientes se isso me trouxe é vera mas que como é o caso dessa paciente já tem uma prótese biológica disfuncionante onde vai ter um anel ou que tem um anel botado numa plastia ou que tem um anel próprio em geral se faz o implante da prótese e valvar desenvolvida para tratamento da valva órtica a primeira publicação de casos com essa problemática foi feita em 2009 pelo pessoal do Canadá um grupo liderado pelo John Webb e mesmo nesse primeiro primeira publicação deles a primeira publicação dessa experiência um pouquinho maior de 5 anos apesar de serem só 23 pacientes eles já mostraram que o procedimento ele tinha mínimo risco de morbidade de mortalidade que tinha bons resultados no médio prazo aqui uma publicação mais recente de 2019 mostrando o implante de prótese desenvolvida para a valva órtica mas em bioprótese degenerada na posição mitral ou em quem já tinha anel de cirurgias anteriores o critério de inclusão era contraindicação à cirurgia que 521 pacientes foram analisados nesse registro e o melhor cenário do implante da valva em posição mitral foi exatamente no valve em valve ou seja quando o paciente já tinha uma válvula colocada cirurgicamente ela entrava em disfunção como é o caso da nossa paciente e se aplicava um implante sobre esta válvula o sucesso técnico foi de 94% e a mortalidade de 14% no primeiro ano já metade daquele inicial esse é o nosso caso aqui são as imagens do procedimento o eco mostrando a fratura da valva mitral e aqui a imagem do do refluxo aqui a gente pode observar o resultado dinâmico então um fluxo excêntrico jogando para a parede do átomo mas que dava volta em todo em todo o átomo esquerdo um refluxo realmente grave aqui a imagem da angiografia é um procedimento feito por função transeptal e com cateter que deflete na ponta ajudando a gente atravessar cruzar a válvula mitral aqui é o anel da válvula implantada esses cateter nos ajudam a direcionar o sistema para a válvula aqui o guia já ultrapassando a válvula por esse guia que a gente vai colocar o sistema com a válvula e aqui a válvula já posicionada aqui o anel da válvula mitral previamente implantada aqui é o estente onde está montado a válvula e o balão começando a inflar para liberar essa válvula ancorando ela no anel previamente implantado a dilatação da válvula ela se está ponhando ela se adere por pressão à válvula colocada anteriormente então está aí a válvula sendo implantada aqui a válvula já liberada a gente vê que ela está completamente aberta bem aderida bem juntinho do anel anteriormente anteriormente colocado via cirúrgica a válvula já completamente liberada aqui a gente vê a imagem pré e aqui a gente tem a imagem do eco pós onde a gente tem o refluxo e agora a gente tem o desaparecimento completo da insuficiência mitral a válvula ficou perfeitamente posicionada resolveu 100% o refluxo mitral que era o objetivo do que era o objetivo do implante e aqui a gente tem a ventriculografia esquerda final onde a gente tem a válvula nenhum refluxo para o ato esquerdo apenas corroborando o achado do ecocardiograma nós ficamos satisfeitos a paciente evoluiu muito bem ficou 3 dias no hospital mais por conta do quadro anterior dela a gente queria deixar ela sair bem compensada isso foi em outubro ela está evoluindo muito bem até o momento esse é nosso caso ok Nilton parabéns maravilhoso caso perfeito comentários dos colegas aí vou começar então primeiro parabéns ao Nilton pelo caso excelente caso na realidade não foi um caso foi caso e aula excelente a revisão também para a gente se atualizar Nilton eu fiquei essa paciente ela tinha quadro de vários quadro de TVP e ela foi implantada no filtro de veia cava né e isso traz alguma dificuldade como é que é isso daí para você chegar no septo interatrial fazer a função e tal sim esse é um detalhe que a gente não comentou mas que teve um desdobramento quanto a isso quando a gente foi fazer o procedimento ela já tinha três meses de implantar do filtro então já era um tempo longo mesmo assim um colega cirurgião vascular foi retirar esse filtro e esse filtro pelo tempo já adiantado ele não soltou completamente a gente teve aí uma discussão com ele e tudo como fazer mas esse filtro soltou parcialmente da parede mas uma parte dele ficou aderido esse filtro ficou na veia na veia cava mas como ele se liberou da maior parte da parede da veia cava mesmo assim a gente disse ele está liberado vamos tentar e logo de início nós ultrapassamos passamos um chute bem calibroso e graças a Deus foi sem problema não teve dificuldade ele não enganchou passou muito bem mas é um dado interessante que se levantou que a gente tinha que ou retirar o filtro completamente e depois colocar outro filtro nesse caso o filtro não não saiu mas permitiu que a gente fizesse o procedimento sem problema aí as outras possibilidades seriam pela punção aqui das hepáticas que aí teria que é bem mais complicado aí você está complicado a gente teve um caso aqui na UDI foi não tinha muito tempo que a gente chegou aqui um garoto que tinha uma 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 CIA né e quando a gente foi estudar ele tinha a genesia da da cava né e a gente acabou tendo que fazer né por função mesmo hepática né e acabou graças a Deus deu tudo certo é acho que o Mauro até começou a falar mas esses procedimentos inicialmente também eles começaram a ser feitos por via transapical então os primeiros casos até aquele primeiro relato que eu mostrei do pessoal do Vancouver foram todos feitos via transapical e depois se começou a utilizar a via transapical que ele já implica em um pouco mais de 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 técnica né função o local da função mais específico para possibilitar descer a válvula é mas a a a a a a via apical seria uma uma possibilidade é então quando uma impossibilidade desse filtro ou uma genesia como foi esse seu caso aí extremamente raro mas que fizeram poderia até ser usado a via apical que foi a via inicialmente planejada tá deixando de ser usado porque a via transapital termina trazendo menos complicações menos tempo na UTI não tem trauma torácico e tal evolui melhor com menos morbidade e jugular Newton dá pra fazer ou pela jugular eu não sei se alguém fez não vi relato mas puncionar o septo pela jugular deve ser uma coisa complicada pode de repente até puncionar botar um guia pescar esse guia pela pela jugular né e entrar não vi relatos talvez seja possível mas seria muito muito trabalho e a punção tem algum detalhe diferente o Márcio o Márcio está falando e está sem som a posição da agulha seria ruim né vir lá de cima é não para puncionar de cima eu acho assim difícil um caso desse eu acho que teria que puncionar por baixo bom mas aí se já funcionando por baixo faz por baixo né teria acesso eu acho que puncionar por cima é meio complicado a posição do centro é contrária né eu acho que é interessante é isso que você falou né é uma coisa que daqui a alguns anos vai ser uma realidade como é hoje a TAV né a TAV hoje é uma realidade daqui a alguns anos esse procedimento vai ser uma realidade também qual foi a tua impressão você que estava lá no procedimento em relação a tua expertise que você tem com mitral enfim qual é a tua impressão do procedimento você acha que a técnica via transeptal é tranquilo e a perfuração do septo você fica alguma CEA residual isso tem algum risco para o paciente tecnicamente você acha mais complicado do que uma TAV você acha mais complicado do que uma válvula de platinha mitral qual é a tua impressão você que já fez as duas faz as duas coisas é que livre daqui um pouquinho tão infarto tão infarto tão infarto opa não é infarto não fica para depois então Mauro o que eu achei da técnica é assim é uma técnica de mais passos né do que a própria TAV a gente tem que funcionar o septo a posição diferente para passar a válvula tem que ter um pouco mais de etapas mas assim no final do procedimento no correr do procedimento não tem não tinha nada assim muito complicado então quem está habituado com a TAV você não tem além da punção tem que ter um treinamento mas é feita com a ajuda do ecocardiograma transesofágico que ajuda no posicionamento da agulha para diminuir complicação e também para ficar na posição correta já que é uma posição mais específica da punção então teria esse detalhe aí para quem não tiver o hábito disso mas eu achei que é um procedimento que realmente vai se expandir porque não tem um ponto assim que vai impossibilitar ou vai fazer com que a maioria dos profissionais não não chegue a isso então é assim como a TAV eu acho que vai expandir porque ele é aplicável com treinamento que nós já estamos acostumados com pouco treinamento tem que ter o específico mas eu acho que é um caso que veio para ficar e avançar muito bom o ponto de punção é diferente o ponto de punção é diferente a gente na valvoplastia mitral sempre tenta funcionar na força oval e nesse caso a orientação é funcionar acima disso acima da força oval e mais posterior na parede do átrio para dar um espaço maior do sistema de chegar na válvula para permitir o espaço para o balão abrir e tudo mais sem empurrar a válvula para dentro então a posição é um pouco diferente mas você faz com o auxílio do eco transofágico é obrigatório você ter o eco transofágico não é que é obrigatório mas é um procedimento que já tem a indicação do eco transofágico ajudando então fica mais tranquilo de fazer a punção e é um local diferente da punção para mitral para valvuloplastia mitral e que isso tanto para uma válvula dedicada como também para uma Tav usando a Tav sim é um detalhe que chama atenção eu queria fazer um comentário para o Dr. Milton a respeito desse caso que eu achei brilhante porque se você pegar a revisão sistemática que foi publicada ano passado você vê que tem 304 casos no mundo né então assim na maior revisão sistemática que a gente tem se tratando em medicina baseada em evidências então é revolucionário a gente a gente está passando da órtica e estamos indo cada vez mais avançando na tecnologia para nos permitir lidar com um aparelho altamente complexo como é o aparelho válvula mitral infinitamente mais difícil do que o implante da válvula órtica e fazer isso via transeptal ou seja se vocês pegarem a revisão sistemática a gente tem 81% foi para o acesso transapical os acessos transeptais foram apenas menos de 20% dos casos que a gente tem relatados então a gente realmente tem um caso bem legal e a mortalidade não sei se os outros participantes vão querer comentar a respeito dessa mortalidade de 28% é uma mortalidade muito alta né a gente tem um STS score de 7% ou seja que a gente já considera alta que fez com que os cirurgiões proibissem ou não quisessem fazer o caso e aí a gente tem uma pela maior revisão que a gente tem uma mortalidade no primeiro ano de 28% 23% associada só a mortalidade cardiovascular isso se deve a fragilidade a doença que é grave ou é a nossa linha de curva de aprendizado né ou é nosso erro de curva de seleção isso que é a questão que eu queria ver a opinião dos outros aí é só um adendo assim nos casos da revisão sistemática que eu olhei os pacientes eram muito mais graves né então chegava deles a ter STS médio de 12 então tinha casos muito mais graves nessa revisão mas pode falar Márcio o que eu ia comentar assim que na verdade esse tipo de paciente paciente realmente muito grave essa mulher caiu quantas vezes quebrou 18 vezes o fêmur então assim não sei como é que ela conseguiu chegar nesse ponto de se tratar quando começou a tratar com a vitamina na mortalidade acho que era 50% se eu não me engano naqueles primeiros partner lá e tal a gente tinha a lição do erro de seleção né porque a gente depois de um quando abriu aquele fluxo que a gente começou a fazer muita alta mortalidade e a gente viu que estava errando no erro de seleção que a gente tinha que ver a mortalidade pegando um monte de paciente que não dava mais para fazer nada esse é o que eu acho uma observação sobre os passos assim se a gente tem a dificuldade dos passos da punção para fazer mitral que você falou aí a gente não tem as dificuldades de acesso de tortosidade de líaca que a gente tem em TAV calcificação de aorta que eu acho que hoje é um dos maiores problemas para a gente fazer TAV é esse porque a gente já está discutindo um caso esses dias você está discutindo comigo uma paciente sua que não tem acesso né é muito mais fácil você ter uma aórtica que não tem acesso femoral do que uma mitral que não tem acesso de ver a cabo com certeza eu acho que assim e os problemas com punção são menores menores não Márcio a minha impressão do procedimento é que é um procedimento que vai assim avançar de forma muito grande pela via receptal e se a gente tem que saber fazer isso aí porque tem muito mais doença mitral do que a aórtica muito mais é muita com certeza o problema da intervenção estrutural é que as evidências é ao contrário você começa do mais complexo para o mais fácil geralmente você começa do mais fácil para o mais difícil na coronária foi assim é porque na coronária aconteceu isso na coronária a gente operava para o mais fácil para depois o mais complexo e Nilton só uma pergunta rapidamente a seleção da prótese é semelhante a da aórtica você precisa fazer tomografia tem que tenha como é que é como é que é rapidamente eu sei que é muita coisa só para a gente poder ter essa informação como é que você escolhe o tamanho vamos dizer assim é semelhante precisa do ecocardiograma transolfástico prévio isso tudo e tomografia trigada com eletro para ser bem analisado mas nos casos que tem a prótese já tem a prótese tem a vantagem que assim a gente já conhece qual é a prótese já tem um número em geral tem o número da prótese do relato cirúrgico então já se tem o catálogo dessa prótese com todos os dados isso é checado pelo método de imagem mas já tem uma base muito boa a não ser que tenha tido um erro de relatório você já tem todos os dados e todas as características da prótese e isso vai evitar a escolha do dispositivo perfeito nós temos ainda mais com relação aos dados de incência mitral de coap de mitral que a gente tem qual a opinião de vocês queria saber dos panelistas para mim para mim falhou um pouquinho sua voz eu também não entendi não com relação aos dados que a gente tem matrafar versus coap coap trial ouviu? não não ouvi é do mitraquip que você está falando? isso os dados que a gente tem do mitraquip os resultados que a gente tem à luz das evidências reforçam o impulsionamento das trocas de valor mitral ou não? na opinião de vocês compat versus mitrafar qual a opinião de vocês? eu acho assim o mitraquip você está falando do mitraquip não da prótese isso a gente tem os dados do mitraquip pelo compat e o mitrafar e a gente que é tratamento de incência mitral grave tudo bem que é outro device e com esses dados da importância do tratamento da incência mitral grave está impulsionando praticamente uma corrida para mitral a gente pegou o último TCT o último ESC só se fala em mitral mitral e essa corrida pelos devices de desenvolvimento para a valvopatia mitral pelos achados que a gente tem do mitraquip a opinião de vocês a respeito do benefício baseado nas evidências atuais quero a opinião olha lá Nilton você que é o mais velho é Dudu a gente vê assim o mitraquip ele tem benefícios tem tanto que está usando e tudo mas ainda tem um percentual de falha muito muito grande acho que tem um percentual de complicação é muito difícil de pelo menos eu acho muito complexo uma qualidade muito grande eu acho que é difícil é mais difícil dele pegar de ir para frente do que o implante de válvula por exemplo com as características dessas que a gente fez que é muito mais fui bem melhor é uma coisa que o modamista está acostumado a fazer enquanto o mitraquip ele tem muito o aparelho mais complexo para mim tem muito fator de erro a segurança na aplicação onde vai botar o clip se fica estendose se fica insuficiência fica muito refluxo então eu acho que essas válvulas elas têm uma tendência maior de serem aplicadas do que o mitraquip ficar sendo aplicado eu também acho o mitraquip é anti-anatômico é um nó tu vai lá e dá um nó a válvula é muito mais anatômica uma coisa muito mais inclusive elegante fica muito mais compatível com com o funcionamento o mitraquip já teve uns quatro casos que a gente mandou lá para a aba para avaliar todos foram reprovados porque ah é um detalhe ah não fecha porque não fecha porque acho que o mitraquip com esse advento aí com essa corrida para as válvulas vai perder esse passo total na minha opinião vai ser o Newton que tem uma experiência boa com o válvula falando que o mitraquip é meio complicado imagina acho que acho que a válvula é anatomicamente mesmo acho que para a gente é mais é mais fácil entender mais fácil acho que mesmo sendo um procedimento mais complexo entendeu o mitraquip acho que é bem complicado e Newton eu comparo isso aí sabe com o que é com fechar canal arterial com coil e com prótese coil só tem um ou outro que dá para fechar é e com prótese pode fechar quase todos fecha quase todos é exatamente isso aí bom amigos é alguém mais estamos chegando próximo das 21 horas é a gente tinha combinado uma hora e meia mais ou menos é então franquei a palavra aí para vocês fazerem as últimas considerações para a gente poder encerrar essa noite quero parabenizar todos pelas participações e agradecer a participação também dos colegas que estão nos ouvindo e nos assistindo muito obrigado por tudo obrigado pelo convite é uma satisfação estar aqui com todos vocês com meus colegas mais de perto Márcio Lúdiga e Tainá e você uma boa noite e obrigado obrigado pelo convite vai lá Lugia também agradecer o convite parabenizar todos pelas excelentes explanações parabenizar o Mauro pela iniciativa e boa noite para todo mundo vai Nazinha gente eu só queria agradecer pelo convite agradecer a SPC em nome do Tomauro e a todos meus colegas Tomás Lúdia Newton foi uma discussão muito boa salutar acho que realmente esse último caso é um dos nossos futuros é um futuro bem promissor estou bem animada com o desenvolvimento das válvulas mitrais e ao processo de remodelamento reverso da incência mitral grave e uma verdadeira revolução a longo prazo e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês agradecer aqui doutor Marco Juliano que está dando parabéns aqui para a gente pessoal que está aqui até esse horário no meio de uma semana que a gente sabe que é corrido realmente para quem realmente tem muito interesse e a gente só agradece a todo mundo que veio aqui compartilhar um pouco com a gente e abre espaço para quem quiser fazer alguma pergunta da plateia que quiser tirar a gente está aqui para poder aproveitar esse momento com vocês Márcio muito bem parabéns Mauro pela iniciativa parabéns aos colegas foi muito bacana eu acho que foi altamente proveitosa a reunião esse caso do Newton é um caso que no primeiro momento parece que vai ser uma coisa inatingível mas a gente vai caminhar para isso aí sei lá há 10 anos atrás a gente olhava para a Tavi como se fosse um bicho de sete cabeças e hoje ela está aí fazendo parte do nosso dia a dia então parabéns pela iniciativa acho que a gente pode fazer mais vezes e agora vamos todos para o jantar ah não não tem jantar jantar aí boa noite pede pelo iFood pede pelo iFood abraço boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite